Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, uma realidade que a gente vai ter que encarar daqui até o final da temporada é a realidade matemática. A gente vai ter que fazer muita conta até a reta final ou até a rodada final do Campeonato Brasileiro pensando em um Atlético que se mantém pelo menos em questão de tabela distante ainda da zona de abaixamento. A gente sabe que a sequência que vem por aí enfrentando Fortaleza, enfrentando Botafogo, enfrentando Flamengo, provavelmente se as coisas continuarem como estão, essa sequência vai botar o Atlético numa situação muito difícil no Campeonato. Mas é aquilo, eu acho que se o torcedor do Atlético pode se apegar em uma coisa, nesse momento da temporada onde tem muito desespero, onde está todo mundo muito preocupado, onde está todo mundo muito receoso em relação ao futuro, porque o rebaixamento é, primeiro, financeiramente péssimo, depois uma marca terrível para qualquer clube. Cara, resultados improváveis acontecem. Time que está lá embaixo ganha de time que está lá em cima, time que está lá embaixo ganha de time que está confortável no meio de tabela. Então, assim, o que o Atlético precisa fazer para não cair é entender primeiro que ele está brigando para não cair. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A prioridade do Atlético não tem que ser nem Copa do Brasil, nem Copa Sul-Americana. Se o Atlético tivesse pontuado de maneira mais constante nas últimas rodadas, aí sim a prioridade poderia ser as Copas, mas o Atlético não fez por antes. E o segundo é querer mais que os outros. O Atlético tem limitações claras, mas se o Atlético não quiser os três pontos mais do que seus adversários, vai ficar muito difícil. O próximo jogo no Campeonato Brasileiro é sem ser sábado no próximo contra o Fortaleza. Fortaleza que vive um sonho, uma disputa pelo título. O Atlético tem que engolir o Fortaleza na querência. E, óbvio, jogar bem, tecnicamente, taticamente, mas na querência a gente não pode perder mais. A gente entrou numa posição que a gente não pode perder mais. Vamos olhar a tabela, né? Porque esse vídeo é para a gente, enfim, analisar a situação que a gente está inserido. Nesse momento o Atlético é décimo. Nesse momento o Atlético é décimo segundo já, bicho. Caralho, o Atlético está em décimo segundo já. Achava que a gente está um pouco melhor. Para você ter noção, o Vasco já está cinco pontos da gente. O Vasco já está cinco pontos da gente. Então, assim, nem adianta olhar para cima na tabela, tá? Nem adianta olhar para cima na tabela. A nossa briga é essa aqui. Atlético, Criciúma, Juventude, Grêmio, Fluminense, Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético-NN. E eu vou te falar um negócio. Eu tiro o Fluminense dessa briga, tá? Eu não acho que o Fluminense, nesse momento, pelo desempenho desde a chegada do mano, pelo nível de confiança, pela torcida ter abraçado o time, eu não acho que o Fluminense está nessa briga. Não acho. Então, para mim, já tira o Fluminense ali. Tem dois times que eu acho que podem entrar, mas eu também enxergo dois times mais competitivos que o Atlético. Porque se você pegar o aproveitamento das últimas cinco rodadas, o aproveitamento do Atlético é pior que o de todo mundo, tá? Mas tem dois times que eu vejo pior, que podem entrar nessa briga de maneira significativa. Criciúma e Juventude. Eu acho que são dois times mais limitados tecnicamente, dois times que competem mais, é verdade, mais times que tem ali, cara, porra, um cenário técnico que eu acho que, na hora da imposição, eles podem se ferrar. E eu vejo um time tão fodido psicologicamente quanto o Atlético é o Grêmio. Eu acho que o Grêmio, ele está num momento que psicologicamente, cara, assim, a situação do Grêmio vem até de uma boa sequência de vitórias aqui, né? Mas, por exemplo, o jogo contra o Galo, beleza, o Grêmio estava com menos um e tal, mas acho que é mais uma porrada psicológica ali no Grêmio. Eu acho que a gente tem que entrar no cenário que Grêmio e Fluminense entraram, sabe? Que é perceber, bicho, a gente está brigando para não cair, cara. Qualquer coisa que não deixe claro que a gente está brigando para não cair, é fantasioso. E hoje a fantasia atrapalha o Atlético. Hoje a fantasia atrapalha o Atlético ao sonho das Copas. Beleza, pontua contra o Fortaleza. Pontua, faz três pontos contra o Fortaleza. Você vai poder focar no Racing. Para mim, eu entrava com reserva, misto, sei lá, contra o Vasco. Eu entrava, mano, foda-se. Vê o que que, pô, Júlio Mar, João Cruz, Nicão, Diório, conseguem fazer contra o Vasco. Mas eu entraria com reserva. E agora, assim, Vitória, Cuiabá e Atlético-Aniense, esses times também não podem começar a reagir, não, filho. Esses times, eles não podem começar a reagir, não. A realidade é essa. Inclusive, a gente tem dois confrontos diretos aqui contra Vitória e Atlético-Aniense, que são seis pontos que a gente não pode perder em casa, bicho. Viraram finais, assim. O Atlético, ele vai ter, daqui pra frente, 15 finais no Campeonato Brasileiro. Mas tem jogos que, cara, é obrigação de pontuar. Vitória e Atlético-Aniense são alguns desses jogos. Criciúma é um confronto direto importantíssimo pro Atlético. O próprio confronto contra o Corinthians e Itaquera, bicho. O próprio confronto contra o Corinthians e Itaquera, apesar de achar que é um jogo dificílimo. Então, o Atlético, ele precisa entender que a Copa dele, que as finais dele, que a Copa do Mundo dele, que a Champions League dele, são esses confrontos diretos. Que vão, de alguma maneira, trazer um pouquinho mais de respiro, caso o Atlético nem perca, assim. Um empatezinho em Itaquera, porra, eu tô assinando na hora, na hora, na hora. Mas se a gente consegue nove contra o Criciúma, Vitória e Atlético-Aniense, e um empate em Itaquera, e um empate no Maracanã contra o Fluminense, já são 11 de 16. Aí, porra, pega o Galo, sei lá, mano. O Galo também não tá tão motivado. A gente tinha que dar sorte de pegar o Galo, mano, em semana de Libertadores, assim, tá ligado? Porque eles estariam focados mais na Libertadores. Fluminense, a gente também, pô, pode dar essa sorte. Porque a gente vai pegar times ainda que tão em Copa, sabe? O próprio Flamengo, mano. O próprio Flamengo. Porra, é que eu tava sem... É que eu tô sem internet. Aí não vai dar pra ver a sequência de jogos aqui. Mas o próprio Flamengo. Acho que o que a gente conseguir pegar de time, dividindo a atenção, é o melhor dos mundos. Mas, cara... Assim... Vou até voltar aqui. A gente fica fazendo conta, a gente vai secar muitos outros, a gente vai estar numa posição ali de, porra, cada resultadinho positivo do Atlético memorar. Mas, no final das contas, o Atlético tem que fazer a parte dele, cara. São 10 dias pra Varini, pra Alto Ouro e pro elenco entender que deu merda. São 10 dias pra esses caras entenderem que, se eles não começarem a correr, a gente vai jogar a Série B no ano que vem. O Atlético, ofensivamente, ele tem até alguma coisa. Mas a impressão que eu tinha contra o Palmeiras é que, defensivamente, não tinha ninguém ali. Tinha só o Mikael. Então, o Atlético, ele precisa começar a fazer a parte dele. Estratégicamente, entender que agora é começar a jogar pra não perder. Competitivamente, ter que correr pra cacete. mentalmente, tem que estar minimamente inserido ali no jogo. Então, assim, o Atlético tem que fazer o papel dele. Se o Atlético ficar dependendo dos outros falharem, vai acontecer o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai cair absurdamente. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Então, assim, falta muito jogo ainda. Pra galera que tá acreditando que não vai dar merda, falta muito, muito, muito jogo ainda. Faltam 15 jogos. 15 jogos pra você fazer 16 pontos. Cara, em 10 jogos, fazer 16 pontos é possível. Mas, assim, tem duas feridas muito abertas pra esse time estancar. Emocional e defensivo. Se o Atlético, ele volta minimamente melhor emocionalmente e defensivamente, eu acho que, porra, a gente não passa sufoco. Falando sério com vocês. Apesar de achar que a gente já está inserido na briga contra o rebaixamento. E eu acho que esse lado emocional e defensivo que bota a gente de maneira mais significativa ainda nessa briga pra não cair. Mas se a gente continuar instável nesse sentido, se a fase do Atlético seguir nesse aspecto, o que eu posso dizer pra vocês é que aí não vai ter muito pra onde correr, não. Que aí a gente vai brigar até o último segundo. Quem queria moção pra reta final da temporada tá aí. Vai ter moção até o minuto final da temporada. Não tem muito pra onde correr. que aí a gente vai ter que aí a gente vai ter